Conferência de imprensa com Francisco Rocha após a grande vitória na primeira ronda do My Open. Francisco, parabéns, pedia-te uma primeira reação a este grande triunfo. Estou, estou muito feliz. Acho que passa muito por aí, estou muito feliz, ainda estou um bocadinho a tentar encontrar as palavras. Acreditava 100% que ia ganhar este jogo, mas depois de ganhar-lo realmente se sabe muito melhor do que na minha cabeça antes do jogo. E, portanto, ainda estou um bocadinho a desfrutar do momento, mas também sei que há trabalho a fazer nos próximos dias. E da cabeça de sério, quase top 200, o que é que te fez acreditar que podias ganhar o Google Encontro, como tu dizes? Para mim é simplesmente o facto de que acordo todos os dias para ser uma melhor versão de mim mesmo. E acho que é um bocadinho por aí que eu acredito em mim, porque eu acredito no meu trabalho. E se há algo que a minha vida e toda a gente à minha volta sempre me ensinam é que quando trabalhas tu vais acabar por ter as tuas recompensas. Demorou algum tempo, vai continuar a demorar algum tempo. Não está tudo bem só porque ganhei hoje, nem está tudo mal só porque eu perdi a semana passada. E é importante perceber que há um caminho a fazer. Estou muito contente com a minha vitória, mas também percebo que as coisas... Há tudo que continuava a haver muito trabalho para fazer. Isto é daquelas coisas que, escritas, dificilmente poderia ser melhor a primeira vitória. Noite e Pit Challenge a acontecer logo em casa. Com a família, amigos a ver. E me esqueceram. Sim, sim, sem dúvida. Foi único. Agradeço muito aos meus amigos e à minha família por virem cá, porque fizeram um ambiente incrível realmente. Cheguei ao Balneário e disseram logo que estava a ver a Taça Davis no quarto 4. E eu, sem dúvida, que torna a minha experiência ainda mais única. E estou muito grato pela oportunidade de jogar no quadro principal, porque a Federação e o João Maio deram essa oportunidade. E estou muito grato por causa disso. E só queria dar o olhar de mim mesmo e mostrar que realmente poderes estar aqui. Nós estávamos, durante uma parte do encontro, estávamos aqui na bancada e ouvíamos quer os teus gritos, quer os aplausos das pessoas. Não me entretes mal, mas se calhar sendo aquele corte até foi bom em termos de ambiente, com um corte mais pequeno, que veio a ser mesmo numa situação intimista em que estava todo praticamente em cima de ti a puxar por ti. Sentiste isso? Sim, sim, senti. Em termos de ambiente, fez-te se calhar lembrar também um pouco o College que tu gostas tanto. Sim, sem dúvida que a atmosfera estava incrível e puxou muito por mim. Muito sinceramente, o que estava a ser mais difícil para mim era estar a abstrair-me dessa atmosfera. Mas acho que fiz um trabalho muito bom em termos mental de tentar estar focado em cada ponto. Não é fácil porque veste tanta gente a querer que tu ganhes, mas fiquei muito feliz. Dá-me uma experiência muito melhor de teres não sei quantas pessoas a ter-se a partir e estou muito feliz. Lá está, foi a primeira vez que jogaste um quadro. Primeiro pergunto se achas que já parecia jogar no quadro principal e depois como é que rias vista a notícia de quando disseram que ias jogar no quadro principal? Quanto ao facto de se merece ou não, não cabe muito a mim decidir isso. Acho que a forma das pessoas merecerem as coisas é realmente ganhar os jogos e no meu caso, na verdade, nem vim através do Qualify. Portanto, não tenho uma resposta concreta para isso quanto ao facto de receber notícia. Por acaso, estava aqui no corte principal e ia treinar com o João Souza. E o João perguntou-me, tu vai jogar qual, vai jogar quadro? Eu disse, estou à espera de jogar qual. E o João Maio entra, por acaso, pelo corte adentro e o João disse, Oh, João, então não tens um wild card para o quadro? E ele disse, sim, o João está atribuído aqui ao Francisco. E eu disse, ah, obrigado João. Portanto, foi assim que descobri. E eu disse logo, oh, então obrigado João. Claro que é muito bom e é mais fácil, de certa forma, passar as rolas de PlayFind, também seriam muito duras à frente. E foi, sem dúvida, um bom boost para começar o torneio. Isso parece por causa daqueles vídeos de apresentação de um jogador de futebol que insanam ali algo para ter uma história. Sim, sim, sim. E em relação ao encontro assim, o que achas que fez a diferença? Não vi tanto como gostaria, honestamente, mas pareceu-me que foi muito first strike tennis, não é? Servir-se e tentar fechar a seguir, foi isso que fez a diferença? Sim, o corte estava um bocadinho mais rápido do que as condições aqui no Central. E, por acaso, quando eu falei com o Nuno, o Nuno Borges, porque ele jogou dois anos seguidos aqui com ele, com o Nadir. E eu falei com ele e disse, por acaso, acho que é bom jogar-se no 4, porque ele gosta muito de ir lá para trás e mandar umas respinas delas. E aqui no Central ia ter muito mais espaço para fazer isso. Então, sim, acho que foi um bocadinho... Começou a ser first strike tennis no segundo set também, porque eu estava mais solto e servindo muito bem. No primeiro set não foi tanto por aí, até porque no início estava um bocadinho tenso. Falei umas bolas ao início e ele estava 3-1 acima. Depois comecei a sentir um bocadinho melhor a bola, mas, não é assim, os rallies estavam a ser compridos. Depois, realmente, com o meu serviço e com o meu direito, ele começou a ser um bocadinho mais fácil, eu comecei a jogar um bocadinho mais a vir para a frente. Mas, ele realmente está mais confortável em estar ali em rallies longos. E eu consegui, de certa forma, tirá-lo dessa zona confortável dele. Vou por um caminho que já explorei mais ou menos há duas semanas. Depois do campeonato funcional, estavas, se calhar, desapontado. Não é o termo certo, mas acho que percebes o que eu quero dizer. Se, naqueles dias de preparação para a Valdelope, tu dissesse que depois ias chegar pela primeira vez a estar nos quartos de final, ganhar um título lá do termão e agora jogar pela primeira vez um quadro de Challenger e ganhar e ir logo em casa, como é que reagias? Acreditavas? É assim, por muito que custa acreditar, eu acreditava. Porque é assim que eu vejo a minha vida. Eu, quando disse que ia ser profissional de tênis, eu disse aos meus pais, eu não tenho a direita do Henrique, nem tenho, se calhar, o serviço de outro jogador, nem tenho a esquerda de outros jogadores. Mas eu acredito que, na minha cabeça, acredito que vou trabalhar melhor do que as pessoas que estão à minha volta, porque acho que é a única forma de realmente passar às outras pessoas e conseguires elevar o teu nível, é trabalhar mais que os outros. E é assim que eu vejo a mim mesmo. É uma pessoa que trabalha muito. Nunca vou ser o jogador com a pancada mais bonita, mas acredito que, com o meu trabalho, vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E eu vou ter a nova. Tenho agradado muito desde que ganhaste. Por acaso, antes de entrar aqui, falarmos igual de logo, antes de entrar aqui, a Maria João estava a ligar e estava a mandar os parabéns e, como é óbvio, é muito especial. Como eu já tinha referido, é muito especial, ela ter esse carinho por mim e essa atenção é estar sempre lá para mim. Não consigo evitar não me perguntar isto, se calhar aborrecemos-te um pouco com a questão, mas, de facto, tens alguém em casa que está a fazer o bando que está a fazer. Isso também te motiva para um encontro destes? Para jogares como jogares dois? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de acreditar que eu motivo o Henrique e que o Henrique motivou-me a mim, porque é assim que deve ser a nossa relação entre os dois. E, por acaso, para mim, o abraço mais especial depois do jogo foi com o Henrique, porque sempre que ele ganha um título, eu vou ter com ele e abraço-o e levanto-o. E ele veio ter comigo e fez exatamente a mesma coisa. E, portanto, se calhar foi um abraço mais especial para mim e significou muito para mim. Foi o teu título hoje, perfeito? Ainda não, ainda não. Há mais trabalho a fazer na quarta-feira, mas ele percebeu o quão importante para mim era este jogo e significa muito para mim. Ok, de bocado. Obrigado. Obrigado, Francisco.